Isso aí meu garimpinho, fica aí, tá tudo guardado, a hora que precisar vem buscar, olha o tanto aí. Eu já catei um monte, já enchi um saquinho aqui, ainda tem muito ainda, para encher mais sacos e sacos delas aqui. O que é isso para arrumar? Só tirar e levar as bichinhas para casa, no lugar que você olha tem. Um pedacinho do meu garim para vocês, só para vocês verem um pouquinho. Deixa os bichinhas aí, estão tudo guardados. Deixa os bichinhas aí. Valeu mais uma vez. Um pouquinho que eu fiquei aqui antes de nada, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.